TVC, a TV do Correio da Manhã. Começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque à cultura. O Balcão de Empregos da cidade disponibiliza 70 oportunidades nesta semana. As candidaturas devem ser feitas pela internet. A CP Trans, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, considera aumento de cobradores para o reajuste da passagem, ou seja, de acordo com o órgão, há uma maior demanda por profissionais. Inscrições pelo concurso municipal de fotografias Roque Navarro foram prorrogadas em Petrópolis. Os dados e os resultados serão divulgados no mês de agosto. E a renegociação de dívidas da faixa 2 do Desenrola Brasil começou nesta segunda-feira. Além disso, você vai acompanhar a participação dos nossos repórteres ao vivo, com o cenário político e o esporte. O diálogo com o objetivo de ampliar a cultura e a arte nos municípios. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde e uma ótima semana para você que nos acompanha. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar. Agora, uma hora, três minutinhos, estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã. E também nas nossas plataformas digitais Facebook e YouTube em TVC Correio da Manhã. Por lá, você fica antenado sobre tudo o que acontece na nossa área de cobertura. Além disso, nos nossos Instagrams, Correio Petropolitano e TVC Correio da Manhã, você também fica por dentro de tudo e da nossa programação. Vamos começar a edição de hoje com o nosso noticiário. E a gente vai continuar abordando aqui, claro, a passagem e o transporte público de Petrópolis. Porque o aumento da tarifa de ônibus para R$ 5,30 continua gerando polêmica aqui no município. Na última semana, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CP Trans, disponibilizou ao Conselho de Transportes do Comutran um comparativo dos gastos com rodoviários na planilha de 2022 e 2023. O documento mostra que houve um aumento com despesas com cobradores. Para o cálculo, é utilizado o chamado fator de utilização. É um cálculo de quantos profissionais são necessários para cada linha de ônibus para que estas possam circular. Neste caso, a taxa de utilização do cobrador subiu de 1,8165 em 2022 para 2,0616 em 2023. E com o reajuste salarial e aumento da cesta básica, foi considerado pela Companhia como um dos motivos para o novo valor da passagem. Nos últimos meses, no entanto, as empresas começaram a retirar cobradores de diversas linhas de ônibus, com o aval da CP Trans, que se baseia em uma resolução que permite que o motorista exerça dupla função em linhas com desequilíbrio econômico-financeiro. A Cidade Real, por exemplo, opera todos os coletivos sem cobrador aos domingos e feriados. A C Trans Petro, o sindicato que representa as empresas de ônibus, informou que os números da planilha de 2022 são referentes ao ano de 2021, quando aconteceu o pico da pandemia. Em 2021, a cidade enfrentou o pior momento da pandemia no primeiro semestre, sendo abril daquele ano o mês mais mortal da doença. No entanto, diferente do lockdown de 2020, foram poucos os dias que as atividades foram paralisadas. À época, optou-se pela obrigatoriedade de máscara e distanciamento. Abre aspas, recebemos várias denúncias de que não tem cobrador nas linhas de ônibus. Desde 2021, falamos inclusive judicialmente que precisa ser feita uma auditoria externa nessa planilha e que o Ministério Público possa acompanhar de perto. Vamos solicitar novamente que esta auditoria seja feita. Fecha aspas, afirmou o vereador Ingo Rames do União, presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara Municipal. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, Glauco da Costa, disse não se sentir confortável para emitir opiniões em cima dos dados do fator de utilização, pois faz parte de uma combinação de informações das operadoras. No entanto, ressalta que não houve demissão em massa e que as linhas operam sem cobrador com o aval da CP Trans. Abre aspas, outra informação muito relevante e pouco comentada é que diversas linhas de ônibus são regulamentadas ao operarem sem a presença do cobrador e que esta é uma determinação da CP Trans. Fecha aspas, disse ele. A CP Trans não respondeu aos questionamentos da reportagem. Já o CETRANS Petro, em nota, disse que a lei de dupla função promulgado pela Câmara na legislatura passada foi julgada inconstitucional pelo Superior Tribunal Federal, o STF, em última instância. Ressaltou que as empresas obedecem à legislação municipal, que seria alterada pelo texto impugnado pelo STF. Sobre a Cidade Real, todos os rodoviários possuem direito a uma folga semanal remunerada. Sendo assim, algumas empresas em comum acordo com os profissionais preferem estabelecer uma data fixa para a folga, também foi o que é afirmado na nota. O prefeito Rubens Bontempo confirmou que assinará o decreto de aumento da passagem para R$ 5,15 no cartão e de R$ 5,30 no dinheiro. A expectativa é que o texto seja publicado no Diário Oficial ainda nesses próximos dias. Enquanto esperam reajuste, os passageiros continuam enfrentando problemas com a qualidade do transporte público. Na última semana, por exemplo, a linha 100 rodoviária Bingham deixou de cumprir três horários, atrasando 40 minutos. A CP3 notificou a Cidade Real, a empresa que foi identificada a uma falha humana e que puniria os envolvidos, além de comprometer a pagar a multa pela falha. A gente vai aproveitar essa questão e vamos trazer o cenário político aqui de Petrópolis também com o nosso repórter Wellington Daniel, porque o vereador Ingo Rames também se pronunciou a respeito sobre essa questão dos cobradores. Wellington, uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Exatamente isso, Richard. O vereador Ingo Rames fez esse pronunciamento e a gente vai ver agora o vídeo que ele enviou aqui para a redação. Olá, aqui tem fala, vereador Ingo Rames. Foi colocado pelas empresas de ônibus na última reunião do Comotran que o aumento da passagem, o maior índice foi em relação ao decídio dos funcionários, o aumento dos salários dos funcionários. A gente não concorda com isso, até porque o índice apresentado em relação aos cobradores de 2022 é menor do que os cobradores que estão atuando em 2023. Porém, nós recebemos várias denúncias dizendo que não tem cobrador nas linhas de ônibus, que a gente precisa cobrar-se mais de perto. Então, desde 2021, nós falamos, inclusive judicialmente, que precisa ser feita uma auditoria nessa planilha, uma auditoria externa, que o Ministério Público possa acompanhar essa auditoria de perto e nós vamos novamente solicitar que essa auditoria seja feita para quem tira essas dúvidas. Então está aí a fala do vereador Ingo Rames, que é o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara e ele também demonstrou preocupação com a recuperação judicial da Petroita e da Cascatinha. As empresas somam uma dívida de mais de 170 milhões de reais. O pedido de recuperação foi feito antes do incêndio de maio, que destruiu 74 veículos. A Justiça vai decidir se aceita ou não o plano de recuperação nos próximos dias. A preocupação de Ingo, que também é compartilhada com outros vereadores, é como que as empresas vão garantir o serviço de transporte e o pagamento integral dos trabalhadores. Além disso, o contrato de permissão termina em 2025 e por determinação do Tribunal de Contas, o município terá que fazer uma nova licitação para o serviço. Nós tentamos entrar em contato com a Prefeitura, Richard, mas eles não nos responderam. Esse não é um assunto novo, a Câmara já vinha abordando já essa questão. Da outra vez também, que nós conversamos com alguns vereadores sobre isso, nós questionamos a Prefeitura sobre essa preparação para essa possível não aceitação da Justiça em relação à recuperação judicial. E eu ouvi de uma pessoa da Prefeitura que o governo municipal não trabalha com suposições, mas uma suposição que pode significar o ônibus na rua ou não para a população. É, isso é verdade. A gente sabe que isso é uma grande preocupação, porque quando a gente tem um contrato vigente e o serviço já é oferecido de uma forma ruim, imagine sem um contrato estipulado que garanta ali a prestação de serviço, o horário, o mínimo, que na verdade também já não está sendo cumprido, que é a segurança, por exemplo, para o passageiro. E a gente sabe que ano que vem é um ano eleitoral, então muita coisa também, bem provável, vai ser pautada sobre a questão do transporte público aqui no município. A Prefeitura poderia ser um pouco mais transparente no que tange esse serviço aqui na cidade e também para, de alguma forma, adotar as soluções adequadas para resolver a questão. Porque falar que vai notificar apenas a empresa, isso não vai gerar nenhum impacto financeiro, nenhum impacto moral que seja para a empresa. E o que acontece? Os ônibus vão continuar atrasando, vai continuar tendo falta de veículo nas ruas, a quebradeira vai continuar e o cenário vai permanecer o mesmo. A única diferença é que o passageiro vai estar pagando mais caro. Mas mudando um pouco de assunto, Wellington, a gente sabe agora também, infelizmente, teve uma notícia triste na política de Cabo Frio, não é isso? É isso mesmo, Richard. O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, ele faleceu na madrugada de hoje. Já estava marcado, ele tinha pedido uma licença para a Câmara Municipal, e já estava marcado que a vice-prefeita fosse assumir hoje de manhã, mas com esse acontecido, obviamente, não teve como ter essa solenidade. A vice-prefeita deve assumir, então, ainda essa semana, essa expectativa. A Magdala Furtado, né? Ela é vice-prefeita. E ele estava em um tratamento contra um câncer e chegou a ficar internado no início do mês. Como a gente falou, na sexta-feira ele pediu essa licença. E agora, então, a expectativa de como vai ficar a política na cidade com essa triste notícia que chega de Cabo Frio. Alguns políticos também trouxeram suas condolências à prefeitura de Cabo Frio. Diversas personalidades políticas se manifestaram. Dentre elas, o governador Cláudio Castro. A gente tem aí a imagem para passar também da postagem do governador Cláudio Castro, que ele lamenta e destaca os três mandatos dele como prefeito de Cabo Frio, também a sua vida de economista. E o falecido prefeito José Bonifácio, ele também já trabalhou no governo do estado em outras gestões. Então, aí, nossas condolências para a família e para toda a cidade de Cabo Frio. É, situação um tanto quanto triste, né? A gente sabe que perder um parente, um amigo é muito complicado. E uma pessoa, uma figura pública também não é diferente. Wellington, obrigado pelas suas informações e bom trabalho para você. Obrigado, Richard. Boa tarde. Boa tarde a todos de casa. As inscrições para o concurso municipal de fotografias Roque Navarro foram prorrogadas até o dia 31 de julho aqui em Petrópolis. A iniciativa, por meio do Instituto Municipal de Cultura, faz parte das ações dos 180 anos da cidade. As inscrições devem ser feitas por um formulário. As fotos selecionadas vão fazer parte do livro Petrópolis 180 anos. Podem se inscrever fotógrafos de qualquer idade, profissional ou amador, com fotos de imagens da cidade. O concurso terá, então, quatro categorias. Paisagem, natureza, arquitetura e pessoas. A premiação vai acontecer no dia 19 de agosto, que é o Dia Mundial da Fotografia. Falando de oportunidades, o Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza 70 vagas nesta semana. O Balcão de Empregos de Petrópolis na internet oferece mais 70 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site petrópolis.rj.gov.br até esta sexta-feira. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Importante ressaltar aqui, para você que está nos acompanhando, o seguinte, as vagas são atualizadas semanalmente. Então, você pode cadastrar o seu currículo, deixar os seus dados atualizados. Se por um acaso você não tiver uma oportunidade nesta semana, na próxima semana haverá essa possibilidade. Há vagas para ensino médio, superior, ensino técnico, algumas para jovem aprendiz, tanto para homem quanto para mulher. Então, não deixe de fazer o seu cadastro, adicionar o seu currículo e manter os dados atualizados, porque essas vagas são encaminhadas conforme o perfil do candidato. Então, se o seu perfil se encaixa com a vaga, mas o seu e-mail, o seu número de telefone, por exemplo, está desatualizado, isso pode gerar um ruído ali na comunicação e você perder essa oportunidade. A gente vai falar agora sobre esporte. Nosso repórtero Gabriel Ratti já está aqui para trazer então para a gente um balanço esportivo aqui do fim de semana. Gabriel, boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Vamos começar falando sobre o futsal. Correias teve um evento sobre os 150 anos da cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. O Esporte Clube Correias foi chamado para participar do evento. A equipe é adulta, mas como eles estão disputando o Carioca de futsal, o presidente optou por levar o Sub-20. E fomos até lá, para quem não sabe, eu acabo jogando pelo Correias. Mas perdemos a primeira partida por 4x3 e vencemos a segunda por 17x4. Ou seja, ficamos em terceiro lugar na competição. E agora a gente vai se preparar também para o Carioca do segundo semestre. Temos também Petrópolis. Petrópolis joga nesta próxima quinta-feira no Atil Marotti contra o Rezende. Aí se puder jogar na tela para a minha tabela, o Petrópolis, para quem não sabe, repetindo, é o Gonçalense. Ele está em quinto lugar, com 15 pontos e um jogo a menos. Ou seja, se vencer do Rezende, pode chegar a terceiro lugar e ir para a última rodada disputando a liderança contra o Olaria. Ou seja, se ganhar agora, tem grande chance de ganhar essa primeira fase aí, a Taça Santos Dumont. E dá uma vantagem enorme porque nas semifinais vai jogar pelo empate. Então vamos torcer aí para o nosso Petrópolis. O Petrópolis que está nesse sobe e desce aqui, né Gabriel? Há um tempinho já. Assim como o Guilherme também traz aqui o esporte, geralmente na quarta-feira. Numa semana, o Gonçalense ou o Petrópolis Futebol Clube está em segundo, está em primeiro, do nada vai para a quinta, tem que tomar cuidado nessa reta final para não perder a vaga nas disputas de mata-mata para chegar a Série A do Campeonato Carioca. Para tu ver, está na penúltima rodada, no final da penúltima rodada e está tudo embolado ainda. O primeiro colocado pode ser campeão, o segundo, o terceiro, até o quinto colocado pode ser campeão. E o primeiro não ser classificado, enfim. Pois é. Está embolada a situação ali nessa Série A2 do Campeonato Carioca. Temos também o Hockey. Opa, Campeonato Brasileiro? Aconteceu aqui em Petrópolis e a equipe campeã foi a Casa de Portugal. Está aí as meninas campeãs. Vale ressaltar que a maioria delas fazem parte da Seleção Brasileira de Hockey, junto com o técnico Ricardo. E ficou assim o campeonato. Casa de Portugal de Petrópolis campeã. Teresópolis Hockey Club foi o vice-campeão. Clube Português do Recife, terceiro lugar. Demabol Hockey foi o quarto lugar. E Hockey Petrópolis foi quinto. Mas as meninas da Casa de Portugal passaram o carro de todo mundo. Está certo. Foi 8x0, foi 3x1, 8x0 de novo, 7x0. Que isso. Chuva de goleada. Chuva de goleada. Ou o famoso chocolate também, né, Gabriel? Tem alguns que usam esse termo. Enfim, representando. Afinal, o próprio Campeonato Brasileiro foi realizado aqui na Casa de Portugal. A gente conversou, inclusive, com o Bouchardet aqui no Correio Petropolitano Debate. E a gente vendo aí as meninas com super talento, levando mais uma vitória. Gabriel, obrigado pelas suas informações. E quarta-feira a gente volta a falar de esporte. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. Em maio de 2023, a produção industrial nacional avançou 0,3% na comparação com o abril com a série ajuste de sazonal. E de 15 locais pesquisados, perdão, de 15 locais pesquisados, 10 apresentaram taxas positivas. Na passagem de abril para maio de 2023, a indústria nacional avança 0,3%. Uma variação positiva em relação ao mês anterior, que foi um recuo de 0,6%. Em termos regionais, 10 dos 15 locais pesquisados atingem resultados positivos, seguindo o mesmo movimento da indústria nacional. Quando analisamos a influência sobre esse resultado nacional, se destaca a indústria de São Paulo, com um crescimento de 2,9%. Os setores derivados do petróleo, o setor de alimentos no que tange à produção do açúcar e também o setor de veículos automotores, foram os setores que mais impactaram positivamente esse resultado para a indústria paulista. Com esse resultado, a indústria se coloca 0,6% em relação ao seu patamar pré-pandemia, que é o patamar de fevereiro de 2020. Em segundo lugar, em termos de influência sobre o resultado nacional, nós temos a indústria do Amazonas, com um crescimento de 12,8%. Sendo também a maior variação em termos absolutos para esse mês de maio de 2023. Os setores de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e produtos ópticos, além dos setores de outros equipamentos de transporte e de bebidas, foram os setores que mais influenciaram positivamente esse resultado para a indústria amazonense. Vale salientar também que, com esse resultado, a indústria do Amazonas elimina parcialmente o resultado negativo, atingindo no mês anterior, que foi de menos 15,7%. Já no lado negativo, com o principal destaque de influência sobre o resultado nacional, nós temos a indústria do Rio de Janeiro, com uma queda de 1,5%. Os setores derivados do petróleo e também o setor de produtos farmacêuticos foram os setores que mais impactaram negativamente esse resultado na indústria fluminense, que atinge a sua segunda taxa negativa consecutiva, obtendo uma perda acumulada nesse período de 3,3%. A gente continua falando sobre a questão econômica porque as instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central a realizar operações de crédito começam a oferecer, nesta segunda, a renegociação de dívidas para a faixa 2 do Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas e Inadimplentes, o Desenrola Brasil. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 30 milhões de brasileiros podem se beneficiar nesta etapa. A faixa 2 do Programa abrange a população com renda de dois salários mínimos, ou seja, de R$ 2.640 até R$ 20 mil por mês. As dívidas podem ser quitadas nos canais indicados pelos agentes financeiros e podem ser parceladas em, no mínimo, 12 prestações. Também é necessário ter sido incluído no Cadastro de Inadimplentes até o dia 31 de dezembro do ano passado. Nesta fase do programa, também serão perdoadas dívidas bancárias de até R$ 100. Nesse caso, o nome da pessoa será retirado do Cadastro de Devedores pelas instituições financeiras. Segundo o Ministério da Fazenda, com essa medida, cerca de 1,5 milhão de pessoas deixarão de ter restrições e voltarão a ter acesso ao crédito. A habilitação de agentes financeiros para a faixa 1 do Desenrola Brasil também já está disponível. Neste caso, os agentes financeiros terão de fazer a solicitação na plataforma do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, Desenrola Brasil, e devem cumprir os critérios negociais e tecnológicos previstos no Manual de Procedimentos Operacionais do Desenrola Brasil. É necessário informar os registros ativos dos inadimplentes no perfil da faixa 1 e fornecer dados como o número de contrato, a data da negativação e a inserção no Cadastro de Inadimplência, além dos três dígitos iniciais do número do CPF, que é o Cadastro de Pessoas Físicas do Devedor. As pessoas com dívidas de até R$ 5 mil e que tenham renda de até dois salários mínimos, ou seja, ou, perdão, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, podem participar do Desenrola Brasil na etapa que será início em setembro. Oportunidade aí para as pessoas que estão com alguma inadimplência e de alguma forma quitar esses débitos. Olha só, estão abertas até o dia 3 de agosto as inscrições para o 5º Exame de Seleção para Formação de Cadastro da Reserva para o Programa de Residência Jurídica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria do Estado no último dia 3. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos através do portal da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública pelo www.fessudeperj.org.br até às 23h59 do dia 3 de agosto. O edital reserva 30% das vagas para negros e indígenas, 5% para pessoas com deficiência e 10% para hipossuficientes econômicos, como prevê a legislação. O exame de seleção para o Programa de Residência Jurídica acontecerá no dia 27 de agosto de 2023, das 2 às 6 da tarde, através de uma prova discursiva, eliminatória e classificatória, na qual serão aprovados os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 30 pontos, que são equivalentes a 50% dos pontos possíveis. O programa prevê ainda questões de direito civil, direito processual civil, direito da criança e do adolescente, direito do consumidor e proteção de dados, direito penal, processual penal, execução penal, direito constitucional e princípios institucionais da Defensoria Pública, além de direitos humanos. Para participar do exame, é necessário ser bacharel em direito e inscrito ou não no quadro de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, ou ainda ser estudante do curso de direito desde que, quando convocado para admissão no Programa de Residência Jurídica, apresente a comprovação da conclusão do curso. Oportunidades, então, para aquelas pessoas que estão se formando em direito, que já se formaram como advogados. Lembrando que essas inscrições seguem até agosto. Não deixe para a última hora para fazer a sua inscrição e boa sorte para as provas. A gente continua falando sobre oportunidade, porque a Faietec Teresópolis está com inscrições abertas para vagas não preenchidas em diversos cursos. As inscrições devem ser feitas até a próxima sexta-feira. Então, atenção ao calendário, dia 21 de julho, diretamente na unidade, que fica na rua Ulisses Ferreira Souza, número 2, em Barra do Imbuí, de 8 da manhã até as 7 e meia da noite. O telefone para as informações de contato vai aparecer na tela, é o DDD 21 3641 1881. Está aqui para você anotar, tirar suas dúvidas e também anotar lá as principais informações para você realizar a sua inscrição. Os documentos necessários são os seguintes, carteira de identidade, o CPF, comprovante de residência, pode ser uma conta de luz, água ou até mesmo de telefone, o comprovante de escolaridade compatível com o pré-requisito do curso pretendido, ou seja, você tem que analisar ali o curso que você quer fazer, além do curso de qualificação ou comprovante de experiência profissional na área, exigidos como pré-requisito do curso pretendido. Caso haja, neste caso, menor de idade, o candidato deve estar acompanhado do responsável legal. Para melhor aproveitamento das vagas oferecidas, cada candidato pode efetuar no máximo duas inscrições simultaneamente, que serão vinculadas ao seu CPF. Entre os cursos disponíveis, vamos lá, estão os seguintes, assistente de recursos humanos, assistente de contabilidade, cabeleireiro, eletricista, instalador predial, espanhol aplicado a serviços turísticos básico, espanhol básico 1 e 2, tem também de inglês, entre outros, é uma lista extensa, lá no site da Fé-E-Tec Teresópolis você tem todas essas informações a respeito das vagas ofertadas. A gente vai fazer um rápido intervalo, na volta o Correio Petropolitano Debate, então, traz a nossa entrevista. Hoje vamos abordar a cultura, uma área tão importante que leva também ao senso crítico. Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano, tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf-fit, step-fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada oito minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, sete em cada dez mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara. Senta a rola. Pega de jeito. Comer. Meter. Foder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensina pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada. Um prêmio. E que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, né? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá. Pega ela. Mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora, então, às nossas entrevistas aqui no Correio Petropolitano Debate. Nós temos dois convidados hoje. Nós temos aqui o Felipe Laureano, ele que é conselheiro municipal de cultura, e também o André Amon, músico, também atuante na área. A gente vai abordar a conferência que vai ter aqui em Petrópolis e também um pouco sobre a questão da lei Paulo Gustavo, entender como que esse movimento está aqui em Petrópolis. Pessoal, muito boa tarde para vocês, sejam muito convintos. É importante, sempre eu gosto de ressaltar isso aqui, de falar sobre a cultura, falar sobre a arte, que traz também um pouco do senso crítico para a população. Sim. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado aí por convite. Bom, queria, primeira questão, fazer a pergunta, me direcionar ao Felipe. Felipe, você como conselheiro aqui em Petrópolis, a gente sabe que teve uma lei complementar agora que alterou um pouco da lei Paulo Gustavo. Queria que você falasse um pouco para a gente como que está sendo também as reuniões do Conselho. Vocês têm abordado, por exemplo, essa alteração também na lei aqui no município? Sim. Bom, primeiramente, eu sou Felipe Laureano, sou da dança. Hoje eu sou conselheiro do segmento afro e também presidente do Conselho Municipal de Cultura. A gente inicialmente teve agora, recente, a audiência pública, na qual nós abordamos... Eu abordei tanto a lei municipal quanto as diretrizes que estão vindo do governo estadual. Entendendo que Petrópolis tem 60% do orçamento do Estado dentro do interior, né? Dividindo com Cabo Frio, Nova Friburgo e outras cidades mais. E dentro do município estamos aí com alguns editais voltados para essa temática. Bom, a lei Paulo Gustavo, ela, a cada semana, tem trazido novas diretrizes que é para facilitar a adesão dos gestores municipais. Entendendo que a maior parte das cidades do Brasil não tem o sistema municipal de cultura, que é o CPF da cultura, né? Conselho, plano e fundo implementados. A cidade de Petrópolis já tem. Ela foi uma das dez primeiras cidades do país a implementar. Nós já temos editais de cultura desde 2014. Então, essa dinâmica já vem sendo construída a longo prazo. O André aqui também fez parte do conselho como conselheiro. E ele também foi uma das pessoas que ajudou a construir essa dinâmica. Então, uma coisa que eu sempre digo é que a gente tem que ter muita calma quando analisar. que tem muitas coisas que estão sendo colocadas na mesa de maneira rápida e incisiva dentro da Paula Gustavo, que nós já utilizávamos. Entendendo diretrizes trabalhistas, diretrizes de contratação, aquisição de bens e serviços, como isso funciona para o gestor, para o produtor, para o artista. E tentar sempre facilitar que as pessoas consigam se introduzir. Entendendo que cultura não é só o show, é o entretenimento. Nós temos a arte e educação que está ligada à educação. Nós temos o empreendedorismo dentro do setor de turismo, gastronomia e diferentes outros. A gente está aqui no jornalismo e o setor de audiovisual é um dos que mais se beneficiam com essa construção. É legal entender também que o orçamento do município é de R$ 1,5 milhão, isso da Secretaria. Gera em torno de R$ 1,5 milhão, mas nós ali no Conselho Municipal de Cultura, anualmente, tínhamos R$ 350,00. Esse ano aumentamos um pouco mais com essa verba do Governo Federal, recebendo agora R$ 2,2 milhões. Bom, nessa minha gestão, eu vou receber, a princípio, mais R$ 2 milhões da Aldir Blanc, posteriormente. Então, vamos chegar no orçamento de R$ 5 milhões, que vai durar cinco anos. Ou seja, o que a gente está fazendo agora no trabalho é construindo uma metodologia clara e abrangente que vai durar a longo prazo. É falar para o empreendedor do setor cultural e falar, olha, você tem aqui um subsídio para fomento. Para te ajudar a alavancar a sua construção. A gente entendendo também as diretrizes do município de Petrópolis. A gente está numa cidade cultural. Então, se a gente não criar fomentos diretos a esse setor, fazer com que os artistas toquem durante as festas e até antes e depois, a gente precisa fazer com que tudo se conecte. A gente precisa fazer com que tudo gire de uma forma melhor e mais clara. Então, primeiro, eu tenho o propósito de fazer com que isso chegue e descentralize, saia um pouco do eixo do centro histórico, alcance outros locais dentro do município para que as pessoas consigam se inserir dentro dessa lei, entender como ela funciona. A gente está num momento muito crucial, porque a gente fala de muitas questões técnicas. E a todo momento, ali no Conselho, eu jogo para a população, jogo para as pessoas para que elas consigam devolver apresentando suas visões de como esse orçamento tem que ser gasto. Eu acredito na construção participativa dentro do Conselho Municipal de Cultura. Não é de cima para baixo. Eu não posso, como presidente do Conselho, falar para você, olha só, é só isso, não pode ser dessa maneira, não me importa. Não, cada bairro tem a sua especificidade. Eu tenho que entender que o quilombo da Tapera, que é um dos únicos quilombros do município, tem a sua especificidade. Ele está lá em Taipava, são duas horas e meia para chegar até o quilombo. Como eles conseguem se inserir? O que eles conseguem propor? Também tem isso. É legal entender que o dinheiro é para o município. Não adianta eu querer botar tudo no meu bolso e não devolver nada. A pessoa pode lançar o seu álbum de música ou produzir o seu filme. Mas qual contrapartida ele está devolvendo para o município? Qual o impacto social terá aquele projeto? Então, até as diretrizes de avaliação dos projetos culturais estão sendo construídas. Eu sou parecerista na Secult do Espírito Santo, na Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Trabalhei com a USP também, em São Paulo. E dentro da metodologia de avaliação, a gente vai sempre tentar abordar isso, a descentralização, como alcançar os bairros. Vamos falar de arte e educação? Aquela escola que está antes da Rocinha, não sei se você já foi na Cachoeira da Rocinha, lá para a Taipava. Não, eu ainda não tive essa oportunidade. Chegando lá nas Cachoeiras, que tem por lá, você tem uma escola municipal. Ali antes é o quê? Uma hora e meia. No centro, duas horas. Chão de barro. Como eu vou entender as necessidades daquela escola? Como ela vai receber uma aula de música, uma aula de dança, uma apresentação de circo? Como a literatura pode chegar levando livros e conhecimento local? Seja alguém levando literatura de qualquer país, Trotx, seja a qual seja, ou uma literatura infantil do próprio município. Como eu vou pontuar melhor essa pessoa, entender que aquele local tem uma necessidade maior do que a escola do centro? Como eu vou entender que descentralizar para o bairro Floresta é diferente de descentralizar para o secretário Pedro do Rio. Quando a gente fala de orçamento, principalmente em cultura, o foco é sempre o centro histórico. Tudo acontece aqui. O show acontece aqui. A Praça da Liberdade está sendo ocupada. Palácio de Cristal. Palácio de Cristal. A gente consegue se estender um pouco a octandinha por conta do SESC, o equipamento que existe ali. Nogueira, que tem o centro cultural. A Posse, que tem o seu centro ali. Mas são eixos muito específicos. Falando de um território tão extenso. Então, dentro das dificuldades é essa. Abranger todo o território, mas ainda assim é um dos principais propósitos. E fazer com que as pessoas tenham conhecimento de como receber esse dinheiro. É óbvio. Tem também seus deveres a se cumprir. Os contrapartidos municipais. Porém, fazer com que se alcance de fato a população municipal. Acho que é isso. André, você trabalha na música já há muitos anos. A gente sabe que a pandemia dificultou muito o setor, na verdade, como um todo, não só de músico, mas quem também trabalha por trás, produtores. De uma forma geral, o setor de ventos também sofreu muito. Como que você vê a lei hoje e quais são as suas expectativas, por exemplo, aqui para o município também? A gente tem, lógico, alguns desafios, como o Felipe comentou. Mas já é um pontapé inicial para, de alguma forma, aprimorar e expandir o setor aqui na cidade? Com certeza, né? Boa tarde, boa tarde a todos. Sim. Eu acredito muito. Eu converso muito com o Laureano, né? A gente troca muitas ideias. Nós fomos pareceristas juntos também, editarmos em comissões de projetos. Então, existe um entendimento amplo. Mas eu sou um defensor da base. A base estrutural de tudo que a gente faz, começa em você poder fazer aquilo. Eu tenho uma frase em mim que, muitas vezes, eu fico cansado de ser clandestino em Petrópolis, por exemplo. A gente fomenta, vai colocar uma lei, a lei vai estar sendo atuante. Poxa, bacana. Vai gerar toda uma circunstância, desde que a informação chegue também, né? Porque a gente não pode ficar dentro de uma redoma única de difusão disso, porque senão não adianta. Aquele cara, o que o meu Filipe falou, se ninguém também for lá naquele interior e colocar que a coisa vai acontecer, isso não vai dar certo. Então, quando as pessoas pensam nessa coisa da música, a música é um grande difusor de tudo, mas a gente vem sofrendo com fiscalizações, por exemplo, que infundaram. Elas precisam estarem dentro das normas necessárias para que as pessoas consigam construir algo no município. Vou dar um exemplo. Eu sou um defensor, fui adido cultural Brasil-Europa, onde o modelo de eventos, ele sempre precisaria, na contrapartida fundamental, no meu caso foi a Alana Esmorrisete, a minha missão. O fundamento principal é aquele, a população depois ocupar os espaços da cidade, foi a ver o Portugal. Então, o que eu vejo é que os eventos, quando a gente tem Petrópolis, eles acontecem e há um esvaziamento para os CNPJs. A gente precisa mexer nesse mecanismo, fazer com que as coisas se expandam realmente mais de forma real, mais sucinta, para a gente conseguir criar uma atividade maior nos locais. E aí, a gente esbarra de novo, vou dar exemplos aqui dessas últimas semanas que a gente está enfrentando um embate danado com fiscalizações, multas, indevidas. A prefeitura fazendo fiscalização e o fiscal vai ser o medidor de pressão sonora e acaba um CNPJ idôneo, o cara com alvará, com música funcionando, que já teve as dificuldades geradas pelo próprio município. O município gera um evento que puxa todo mundo para lá. Aí esse cara não tem um núcleo naquela situação dele. ele tem menos frequência e aí você ainda é fiscalizado de forma indevida, você tem dois... O próprio poder público está gerando uma situação ruim. Conflitante. Conflitante, é um conflito. Porque ali não é um músico só. Ali tem garçom, tem o métri, tem o próprio CNPJ, o proprietário, tem o cozinheiro, enfim, o público. Direito ao público de estar em outro lugar e querer ser feliz naquele lugar ali está tudo certo. A gente precisa entender que Petrópolis, eu tenho um documentário também no YouTube que eu fiz dos bairros de Petrópolis, eu tenho uma série que eu estou fazendo, estou na primeira edição, farei de dez bairros. E historicamente Petrópolis foi uma cidade imperial que se transformou em industrial, que gerou essa coisa dos nomes aqui na cidade. As indústrias acabaram, por questões conceituais, viramos uma cidade comercial. Hoje, se a gente não tomar muito cuidado com o nosso comércio e a gente não conseguir fazer com que o comércio de uma forma geral gere divisas, a gente vai acabar também com o poder público. Porque eu acredito assim, um evento bem elaborado, dentro de todos os parâmetros, de qualquer área que seja. Se ele gerar os impostos para o município, o município começa a gerar um eixo mola mais legal. Ou seja, ao invés de você impedir que uma pessoa tenha um alvará para a música, por exemplo, que é a nossa área, baseada numa lei, a 644, que diz que tem que ter isolamento acústico, por exemplo. É contraditório, porque ao mesmo tempo que eu exijo isso do cara, eu não estou dizendo, ele não disse para mim ainda se ele vai botar uma turbina de avião naquele lugar ou se ele vai ter um radinho de pilha. A gente precisa arrumar a base. Arrumar a base é criar condições de trabalho, porque senão daqui a pouco você também aprova no edital um determinado projeto muito legal que vai viabilizar justamente isso. Olha, vamos pegar aquele bairro Valparaíso, que está morto, que a comunidade entrou numa que dá certo, leva um projeto para lá e a própria prefeitura vir balizada em modelos indevidos e esse projeto acabar recebendo multa. Tive um exemplo agora do solstício e do som, muito bem visto por uma classe, muito mal visto por outros, tudo certo, mas eu vi a batalha da produção para andar com tudo. Todos os documentos ok e tal. Eu fiz uma locação de equipamentos e um fiscal veio e me multou, como se eu fosse o produtor do evento. Eu não estava no local, claro. Total desconhecimento até de quem produz. Então, só que eu sou conhecedor da lei, estou buscando os meus direitos, mas se a outra pessoa vai lá, paga a multa, gera esse valor e se aquele valor for o valor do projeto? Acabou. Então a gente precisa realmente de haver, não só a questão de visualizar que vai ter evento, que vai ter dinheiro, vai ter tudo, mas a gente precisa entender que a gente tem um mecanismo sim, que a gente possa, através da cultura, geração de filmes, os direitos que esse filme gera, quem é que vai ser o produtor fonográfico de determinada obra gerada no município? Esse camarada pode gerar um contrato? Ele pode ser grato ao município e fazer uma doação para o fundo de cultura? O fundo municipal de cultura, ele é um fundo do que ele recebe doações, ele pode receber. Então, nada mais justo. O camarada ganhou no edital lá, se uma música dele acontecer nacionalmente, ele pode sim, poxa cara, caramba, ganhei 10 mil dólares aqui de tudo que aconteceu na minha obra, poxa, vou doar mil para o fundo. Já vai fazer alguma coisa. É legal só frisar que todo esse orçamento, ele vai ser gasto através de editais, de maneira pública. A única maneira que a gente encontrou até hoje de ser justo, transparente. Exato. Eu acho que o que o André está trazendo também é que a regra tem que ser clara. Tanto para utilizar o orçamento dos editais, até para se tocar na cidade. Eu acho que é isso. A regra não é clara, né André? É, e assim, as pessoas, a gente vive um período muito nebuloso de alguns anos. Eu vou falar porque eu tenho 37 anos de música, viajei alguns países, graças a Deus, representei muito bem minha cidade, meu release me diz lá, né, na primeira frase natural da cidade de Petrópolis. Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Eu começo assim o meu release. Onde eu fui e onde eu vou, é assim que abre. Poxa, aí eu chego na minha cidade e essa é a cidade mais difícil de eu trabalhar na minha vida, quando eu volto para cá. Aí começamos a batalhar, né, a questão de lei de incentivo à cultura, essa questão de normatizar as coisas, criar mecanismos culturais que fossem viáveis. O próprio indicador cultural, né, que está voltando agora. Um monte de coisas que a gente atuou na elaboração disso. A gente entendendo que a cidade, ela é muito rica. Nós aqui na cidade, a gente conversava aqui agora há pouco, a gente atua com grandes artistas, né, a gente tem gente aqui, pô, o Grammy Latino com Alexandre Pires é de Petrópolis, sabe? Eu produzo junto com o Cláudio Rosa isso, a gente está junto dentro de um estúdio trabalhando. Ele esteve aqui para apresentar uma certa ocasião e acabou que aquilo não chegou ao prefeito, mas está em Petrópolis. A gente está falando de Cidade Negra ao Vivo, Ed Mota, de Zélia Duncan, de um monte de gente com músicos daqui que estão aí obscuros. Nós estamos falando de produtores de nível mundial que estão em Petrópolis aqui trabalhando. Eu mesmo fiz muitos projetos daqui, Rio e voltando, com pessoas do mais alto escalão que lançaram gente do mundo todo. Então, a grande dificuldade que a gente tem hoje é a falta, talvez, da sensibilidade. Existe o moral e o legal. Essa sensibilidade por parte da prefeitura, dos órgãos, de uma forma geral. Eu vou mais longe. O poder público, ele precisava, precisaria entender que os únicos, o poder público não, a população entender primeiro que o artista, ele não é o câncer que pintaram que ele é. O artista, ele está ali fazendo o trabalho, se ele tem um repertório bom e você gostou, porque ele se dedicou, ele comprou um instrumento caro. Tem um investimento ali de tempo, o tempo para a família que seria, você está com a sua família na rua, comendo algo e você está assistindo uma música. Você está no seu lazer e aquele cara está ali trabalhando. E as pessoas invertem o papel, né? Pô, esse cara está aqui me enchendo o saco, eu estou ali pedindo música, no exemplo dos bares, e aí no final o cara se diz assim, poxa, eu não vou pagar isso não, não quero, vivendo de folclore. Aí tudo bem, é uma questão educacional, é uma questão da educação da pessoa. O outro ponto é o poder público realmente atuar de forma precisa, porque a lei acho que está para todos, entendendo nesse lado humano que é. Poxa, eu sou funcionário público, eu não sei, na minha pele, eu não sei te dizer o que um cara que realmente vive do que foi bloqueado na pandemia, pô, que o meu salário está para lá, eu tenho a caneta na mão e eu não sou sensível àquela situação, eu sou sensível até a segunda página, o livro tem 50, onde o cara sai fora de norma, chega num local que está totalmente legalizado, gera um transtorno para o CNPJ, e o camarada está lá com tudo ok, e esse transtorno gerado gera uma defasagem porque o público se sente ofendido com aquilo, e aí o que mexeu comigo foi, na semana passada, a fiscalização, chegar num local e dizer para o contratante que é o seguinte, olha, ele tem alvará de música, ele tem lá o alvará de funcionamento, tudo ok, isolamento acústico, um som com técnico, o cara tem tudo, a fiscalização disse para ele, 5 da tarde, meu amigo, se tiver música hoje aqui, você vai ser multado, mas tem o jogo do Flamengo, bombando, o bicho está pegando, soltando fogo na rua, pode, o câncer é um músico que está autorizado a estar ali, que já tem na sua agenda aquela grana que ele vai ao mercado lá no fim do, amanhã, domingo, vai ao mercado para fazer a compra dele e o cara não pode atuar num local devidamente legalizado, porque alguém teve o conhecimento com alguém maior que manda a polícia, não, a gente não pode funcionar assim. É, se a gente trazer, se trouxer até como um exemplo, Petrópolis, por exemplo, existe a lei municipal que não pode soltar fogos de artifício com barulho justamente por conta dos animais. Sim, sim, e pessoas com autismo também. É, exato, e isso é claramente, continua sendo realizado e cadê a fiscalização em cima disso, por exemplo, né? Exato. Eu vou fazer a seguinte pergunta então, e ambos podem responder, como hoje o setor tem visto essas questões e como podemos de alguma forma solucionar isso? Bom, primeiro, isso tem que ser pautado em Câmara ou um decreto municipal. Eu acho que o problema a gente trouxe, o impacto, a gente está falando dos músicos, mas é do setor também gastronômico, porque as pessoas estão fazendo o curso de ração, quer ser bartender, são donos de bares, donos de restaurantes, do centro e fora do centro, a gente está falando da realidade do centro, mas do bairro é muito pior. Sim. No bairro a gente não sabe, na notícia. Aqui no centro nós estamos aqui a todo momento, então a gente acaba vendo, tirando foto, filmando, mas num bairro X, que uma situação que aconteceu num bairro, enfim, não vou falar o nome da empresa e tudo mais, mas onde a polícia chegou, sendo ostensiva, ok, ela estava cumprindo a função dela até certo ponto, mas é de novo, a regra tem que ser clara. E não é fazer só a canetada e não deixar o gestor a par do que está acontecendo. Não deixar a secretaria sabendo como lidar. Quem vai fiscalizar? Vamos lá. Quem vai fiscalizar? Vai ser a Guarda Civil, que vai criar um órgão ali, um específico, algumas duas pessoas, dois funcionários vão ser designados para fazer essa função no município? Ok. Então, esses são os responsáveis. Então, eu vou precisar do nada do por deles. Ok, quando eu vou fazer um evento na rua, eu preciso do nada do por da polícia, da Guarda Civil, da Fazenda, se for aqui no Centro Histórico do IPHAN, CP Trans, enfim. Todos. Preciso avisar as pessoas que vai acontecer. Mas esses órgãos estão se mobilizando para que, por exemplo, o seu evento aconteça, você vai fazer uma convenção, vai dar uma palestra, você está com tudo em ordem. A pessoa vai pegar o nada do por e vai falar assim, olha, nesse dia vai estar acontecendo esse evento. Então, eu acho que a gente precisa botar mais uma linha de ônibus, porque as pessoas vão transitar por ali. Não, a gente precisa ter uma abertura e fiscalização, porque as pessoas vão estacionar. Ou seja, você vai estacionar o seu carro e não tem ninguém para fiscalizar. Você procura um sinal par que não encontra ou não está funcionando. São coisas bem pequenas, que abrangem muito mais do que só a extensão cultural em si. Falando da cadeia produtiva, quem se beneficia com isso? É o eletricista. Porque quando a gente vai fazer um, como aqui no seu estúdio, a gente precisa de luz, a gente precisa montar todo esse aparato, nós precisamos de um maquiador para preparar a pessoa para poder estar ali, o estilista. Falando do setor audiovisual, que é um dos grandes beneficiados da lei Paulo Gustavo, é muito simples entender a potência disso quando a gente tem no nosso celular o Instagram. A todo momento um vídeo produzido, uma imagem sendo produzida. Então, potencializar e fomentar essa mão de obra é qualificar também a publicidade e outros âmbitos para outros setores que não estão diretamente ligados. É fazer com que a marca de roupa entenda que, nossa, se eu tiver um dançarino, se eu tiver um cantor usando aquela minha roupa dentro de um vídeo, é bem melhor do que qualquer pessoa sem um preparo, porque aquela pessoa estudou como performar e cativar o público. Então, conectar esses pontos para fazer com que a população entenda. Mas o principal ponto é, do poder público, é pautar, entender que temos coisas urgentes e coisas importantes. É muito importante a construção de um local que seja apto a receber coisas. É urgente que tenhamos regras claras, uma vez que o município vai receber um orçamento que nunca ninguém recebeu. Eu, hoje, como presidente do Conselho Municipal de Cultura, estou gerindo um orçamento maior do que o da Secretaria. Então, com essa diretriz de descentralizar, criar editais que sejam de forma clara, para que as empresas, os empresários do setor consigam se beneficiar e atingir a população, seja em educação, em entretenimento ou turismo ou outra que seja. A gente precisa de regras claras. O que você acha? É a questão, é a norma mesmo, sabe? A gente precisa... O que eu mais ouço, as Petrópolis são as cidades de dormitório. Gente, pelo amor de Deus, a cidade está precisando de divisas. Aí, se eu te pego, gerou 40 milhões de reais de royalties. Se a gente entender que os eventos, micro-eventos... Claro que a gente não quer baderna. Claro, existe um termo de conduta, igual a gente assinou na época da pandemia, a gente foi batalhar para voltar os eventos, ainda brinquei, né? Brinquei não, eu falei sério. Que se a cidade autorizasse voz e violão no local, eu contrataria a Ana Carolina e colocaria na 13 de maio. era mais fácil para mim, a cidade estava me autorizando a fazer isso, do que eu colocar o SOS, ou o TOCAI, ou a própria BR-80 num bar. O que você controla mais de público? Eu acho que é uma banda local. Então, é uma briga muito... É uma luta muito ampla para a gente... Assim, eu me considero um sobrevivente, então, dos anos 80 e 90. Eu ia a Chorros do Capitão Inicial, Paralunos do Sucesso. Tem uma... Sei lá... Cidade Negra, Roupa Nova, todo mundo. Quando eu estava na minha casa estudando, eu sabia que fim de semana tinha Lobão no Palmeiras ali, que tinha Cidade Negra ali no Bogari. A cidade era muito rica e tinha uns clubes ainda ali acontecendo outras coisas, né? O Euterpe... Enfim, as bandas eram uma questão de estarem ebulindo dentro da cidade. Hoje, passaram-se os anos, as regras mudaram. A gente teve um acidente pontual no Brasil, claro, respeito a toda a tragédia, né? Que foi a buate Kiss que aconteceu e aí mudaram muitas regras. A minha pergunta é qual o percentual real daquele acidente, que foi uma tragédia, claro, claro que foi uma tragédia. Mas quantos eventos estavam acontecendo naquele mesmo momento? Quantos aviões estão no ar naquele mesmo momento que um cai? Será que aquilo é balizador para eu entender que o dono de um estabelecimento tipo, sei lá, Espeto Carioca, perto da Praça da Liberdade, ele tem que seguir a mesma regra do Rio Sampa para ele funcionar? A gente está querendo matar formiga com elefante, né? A gente está criando um... É, definindo o pé direito tem que ser com tal altura, ou seja, então esse local eu não consigo ter um gastronomia, bar... Aí vem o mau entendimento. Eu nunca gosto de trazer, nunca, na minha vida, eu jamais vou trazer um problema, fazer uma reclamação e não apresentar a solução lógica. Nunca na minha vida. A solução que eu daria para essa questão toda é simples, tá? É que a gente revise as leis que estão acontecendo no município, principalmente a 664, que exige isolamento acústico. E aí quando eu vou debater sobre essa lei diz, não, mas ela está aqui no parágrafo tal dela dizendo que tem que seguir a regra do Código de Posturas, então está tudo tranquilo. Não, não está. Por que que não está tranquilo? Porque ela fica sob interpretação. Aí, o que que acontece? Muda um fiscal, ele não está sabendo daquela norma. Aí ele lê aqui, olha, exige isolamento acústico. Aí a pergunta que eu sempre faço, o que é isolamento acústico? O isolamento acústico é o necessário para que você não crie perturbação. Ponto. Eu quero falar no meu telefone dentro do carro, fecha a janela, eu vou falar bem. Resolveu o meu problema. Já é um isolamento de um certo... Eu gerei esse isolamento. De novo, a regra não é clara. Aí o cara chega lá, o fiscal chega num bar que custou 20 mil reais para o cara montar ele todo bonitinho e que os fundos dele tem um vizinho. Os fundos. Aí ali o cara ainda tem a cozinha, o cara ainda tem todo um aparato de logística dele para chegar no vizinho. Então, aquele vizinho não seria incomodado. E a frente são 10 mil metros de terreno dele. Aí o fiscal vai chegar para conceder o alvará do sujeito, vai dizer você precisa de isolamento acústico. Aí eu perguntaria, então, para você o que é isolamento acústico? Eu estou isolado acústicamente para quem seria o incomodado ali. Sim. Aí o cara vai, então tá, você vai ter que emitir um laudo, vai custar 5 mil reais, sei lá, 5, 6 mil reais. Pô, cara, eu nem gerei incômodo. Eu tenho nessa regra, eu vejo assim, levar a solução é, vamos ver a lei, resolver a questão da lei, entendendo que estamos recebendo divisas. Se a gente tiver mais lugares atuando dessa forma, a gente vai gerar mais impostos para o município. Com certeza, o impacto econômico é fundamental para que a gente consiga manter a máquina funcionando. A gente precisa preparar os CNPJs para que eles saibam dos seus direitos, para não serem fiscalizados dessa forma, mas o principal disso tudo é fazer com que o fiscal entenda que ele não deve ir, mesmo que o presidente mande ele se aquilo estiver fora da norma. A gente não pode mais, o fiscal tem que vir porque eu tô cumprindo ordem, senão eu vou ser exonerado. Eu não tô culpando o fiscal, não tô culpando o PM por um desvio de função, porque o PM, se o PM vai lá no local do trabalho da pessoa, entra com um fuzil dentro do lugar. Pô, o coitado tá ali porque alguém mandou. Mas esse alguém mandou, essa pessoa deveria ter consciência de que, se ela tem essa autoridade toda, ela tá interferindo numa outra cadeia que ela não tem aí a sensibilidade de entender que aquelas pessoas precisam trabalhar e que aquele incômodo pode não estar vindo dali. E você não tem o direito de defesa, porque você tá recebendo uma intimação, você tá sendo autuado, você tá tudo por algo superior, que no final da cadeia você vai chegar nele de novo. Então é mais ou menos assim, ó, eu tô mandando, tô falando pra você parar, você não vai parar não, porque eu tô de mal contigo, tá tudo certo. Dane-se se tem uma lei, a regra da BNT, se o Conama determinou que o horário é esse, que o decibel é esse. Isso não importa pra mim, o que importa pra mim é que eu não quero mais você aqui. Então, tá tudo certo. É, isso é bem complicado. Podemos dizer, falta, primeiro, a transparência, principalmente no que tange também a legislação e talvez até também a articulação, justamente pra de alguma forma, beleza, não tá claro, mas de que forma podemos solucionar isso? É claro. Falta a articulação. É só seguir a lei, mas a lei precisa ser da seguinte forma. Se houver alguma coisa de poder... Isso é ser baseada em questões técnicas. Não dá pra ser em achismo, porque o achismo gera dúvidas e como ele vai avaliar? Ele tem material pra poder avaliar os decibéis? Nós temos alguns empreendimentos no município, nós temos turistas vindo pro município, mas aí não consegue se aderir. Eu tive algumas reuniões, onde eu me reuni com alguns empresários e falei, vamos investir em Petrópolis, vamos fazer, gerar esses projetos. Pô, Petrópolis não dá pra investir. Se eu tiver, né? Se eu, exato. Tentei trazer três empresários pra cá fazer. Não dá, assim, grandes empresários, porque a ideia de se trazer pro município é porque ele tem algo a oferecer pro Brasil inteiro. Então, não, eu não vou investir X milhões na cidade de Petrópolis porque as regras aqui são péssimas. Eu sei que aqui a regra não é clara. Eu sei que aqui é que ele toma, entre muitas aspas, o toma lá da cá, que eu preciso ser amigo de fulano pra poder tá bem ali. Não, isso não pode existir. Afasta. Isso afasta. Você não vai querer investir o seu dinheiro no local que não é seguro. Então, você pode ser atacado ali só porque o seu concorrente não gosta de você, ele não quer você naquela rua. É um pensamento muito pequeno, porque se a gente visualizar 13 de maio, por exemplo, o que é 13 de maio? Ah, eu quero comer alguma coisa, eu quero beber uma cerveja. Eu vou na 13 de maio. Você não pensa muito bem em qual restaurante. Você tem várias opções, vários bares ali. E é isso que a gente tenta gerar. Então, se é um ambiente onde você consome, onde se respira a cultura local, o que é a cultura de Petrópolis? Vamos entender. Nós não somos o Rio de Janeiro, não temos a mesma cultura. O que é a cultura de Petrópolis? Petrópolis? Como conseguimos potencializar? Como valorizar isso? Como isso é consumido? Então, todos esses mecanismos têm que ser aptos a poder estimular o empresário local e o estrangeiro também investir aqui, na mão de obra que nós temos dentro da cidade. Perfeito. Pessoal, infelizmente, assim, o meu tempo já encerrou. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a presença de vocês. O espaço continua aberto aqui para uma outra conversa, porque esse é um papo que a gente estende, estende, estende. E a gente sabe o quanto é importante e a gente vê ainda muitas falhas aqui no município. Então, obrigado pela presença de vocês e o espaço está aqui aberto. Queria agradecer aí para você. Olha o Laureano, né, que me ligou. Vamos lá. Não, sim. Deixar um abraço para a cultura. Estou aberto. Acho que qualquer um que tenha dúvida de como receber parte desse orçamento e investir dentro das suas ideias, pode entrar em contato através do Instagram, Felipe Laureano, FPLP Laureano, ou CM Cultura Petrópolis, que é o e-mail oficial do Conselho Municipal de Cultura. A secretária do Conselho, a Inês Petri, vai estar respondendo, ou eu mesmo, como presidente, de vez em quando, dou uma putucada ali para olhar o que está acontecendo e respondo. Mas a ideia é fazer com que o orçamento chegue nas pessoas, de novo. Não é política de balcão, não tem nada a ver com o vereador, não tem nada a ver com o prefeito. O prefeito vai sair e o conselho vai permanecer com a sua gestão, independente de quem entre. Ou seja, nós temos mais 10 anos no Conselho Municipal de Cultura para fazer a coisa se fomentar. E é isso. É dar dinheiro para quem quer fazer. Tá certo. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. Obrigado. Estamos à disposição. E para você que está em casa nos acompanhando, fica aqui também esse senso crítico em relação à cultura, a arte, o desenvolvimento da música, enfim, todos esses temas que a gente abordou aqui. E, claro, havendo a necessidade, o interesse de participar ou de procurar aí os seus direitos, como o Felipe apresentou aqui, existem os canais também de comunicação do Conselho para você entrar em contato e tirar suas dúvidas. A gente volta amanhã, uma hora da tarde, ao vivo. E, é claro, você é o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC. A TV do Correio da Manhã. Vem viver o Festival Sesc de Inverno.